Olá gente, tudo bom? Está começando mais um vídeo aqui do meu canal. Gente, e no vídeo de hoje eu vim falar como eu, Felipe Lima, conheci o fenômeno aí do Facebook e do Instagram, o Carlinhos Maia. Sim, se você não conhece ele, nossa, não conhece, eu vou deixar aqui na descrição as redes sociais dele, o canal no YouTube dele. E gente, eu conheci o Carlinhos Maia, não sei se eu estava no Facebook, quando de repente me deparo com o vídeo dele falando sobre a Tapaué. Gente, e se você não viu o vídeo da Tapaué, eu vou deixar aqui no finalzinho do vídeo. Calma que eu ainda vou falar um pouquinho mais. E gente, ele é um fenômeno no Facebook, no Instagram, eu amo os stories dele, sim, gente. E quando ele está lá na família, porque o tempo que eu estou gravando esse vídeo, ele está fazendo uma tournée, né, com a skin. Mas, quando ele está lá na casa dele, é muito, muito engraçado. Tem a figurante, tem a figurante, tem branca, meu Deus, é muito engraçado. E vê essas pessoas lá, que são fenomenal. E dia 9, sim, dia 9 de julho, ele vai estar aqui em Aracaju, no Teatro do Isbarreto, com o seu encontro, sim. E eu vou gravar tudo. E eu espero que você já vá se inscrevendo aqui no canal, para ficar por dentro do que vai rolar lá. Sim, vai ser aqui em Aracaju que ele vai estar. Ele já veio aqui em Aracaju e parou ser jipe. Sim, parou ser jipe. E mais de 2 milhões de pessoas no shopping de Ardinha. Eu perdi. Mas, agora, dia 9 de outubro... Dia 9 de julho, eu vou estar lá prestigiando esse momento. Ai, meu Deus, como nunca vi ele pessoalmente. Ele já veio aqui para o estado do Sergipe, mas eu nunca vi. Vou estar lá prestigiando o encontro com o Carlinhos. Vai estar lá a mãe dele, que é super engraçada também. Eu acabo de rir com ele. E sim, vai ter duas sessões, viu gente? Eu vou estar em uma sessão de 6 horas. E vai ter outra sessão. Que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, todas as informações. E eu espero que você que não é fã, que não conhece Carlinhos Maia, a gente corre para ver lá Carlinhos Maia no Facebook, os vídeos dele e no Instagram. E se você não viu o vídeo da Tapaué, que foi eu, foi como eu conheci ele através desse vídeo, eu vou deixar aqui agora para vocês verem um pouquinho de como foi esse vídeo muito engraçado. E tanto que até hoje eu me acabo de rir. Eu não aguento mais. A situação que a gente vem passando aqui em casa está complicada. Eu preciso desabafar com vocês. Depois que esse Tapaué entrou na vida da minha mãe, desses depósitos miseráveis do capeta, do diabo, do caralho, a gente não consegue mais conviver, a gente não tem mais vida social, a gente não compartilha das mesmas histórias, a gente não consegue comer numa mesma mesa. Porque o único assunto que minha mãe tem é Tapaué. Entendeu? O que é que está acontecendo, minha gente? Depósito, não é só depósito? Endeusaram o depósito agora? Tapaué é o quê? É o Reinaldo Jurekino da cozinha? Porque meu pai está para ir embora. Está para sair de casa por causa desses depósitos. Minha mãe está gastando todo o dinheiro da feira em depósito de Tapaué. Que empresa é essa? É uma lavagem cerebral? Eles remandam energia radioativa quando elas estão dormindo para quando elas acordarem de manhã parecer um zumbi? Só falar em Tapaué? Até um grupo no WhatsApp, minha mãe criou, Divas do Tapaué. Aí você me pergunta, por que é esse grupo? Para ficar rindo das amigas que não tem. Um dia desse ele sofre na casa de uma amiga dele de professora lá só porque abriu a geladeira e quando ela trouxe o feijão estava no depósito de sorvete. Isso foi motivo de chacota. Foi motivo de chacota. Deixaram até de falar com a mulher por causa disso. A metadeira me disse que a mulher não para voltando da cama de tanta tristeza. Porque as amigas se afastaram só porque ela não tinha Tapaué na geladeira. E aqui já não tem mais onde botar porque ela enfiou Tapaué no meu quarto. Ela enfiou Tapaué embaixo da pia. Olha aqui passando escondida atrás de mim. Ela não aguenta ouvir a verdade. Ela não aguenta ouvir a verdade. Mas só que eu preciso desabafar. A gente precisa processar essa empresa. Essa empresa não é de Deus. Isso não é de Deus. Isso não é normal. Minha mãe virou outra pessoa. Ela tem um de cada cor. Entendeu? Ela só vai sossegar quando tiver as folhas do universo. Mas aí é que tá. A gente vai a falência. Vai ter que hipotecar a casa. Se ela quiser continuar mantendo esse luxo de Tapaué. Ela nunca falou uma palavra em inglês. Nem housing. Que é casa que é a coisa mais simples. Que a gente não aprende no primário. Mas Tapaué. Ela enche a boca. Tapaué. Não aguento mais. Então, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se vocês gostaram do vídeo. Se inscreve no meu canal. Curte o vídeo. Compartilha. E um super beijo. Até os próximos vídeos. Aqui tá chovendo tanto. Espero que domingo esteja vestiado. Pra gente poder ir pro encontrinho com o Carlinhos Maes. Aqui em Aracaju. Que eu vou gravar tudo pra vocês. E olha a chuva chegando. Beijo. É dia novo. Não se esqueça. A nota aí na sua agenda. Já vai comprando seu ingresso. E um tchau.